Quando a situação da truncada categoria até 93kg do UFC parecia solucionada, afinal, o invicto Dominique Reis, 12-0 no MMA, quarto no ranking da divisão, nocauteou brutalmente ainda no primeiro round. O ex-campeão dos médios e notório Chris Weidman se credenciou a desafiante número 1 da divisão, o rei, o campeão, John Jones, tratou logo de pisar no freio em relação a esse duelo. Onde foram parar todos os grandes nomes da minha divisão? Não sei com quem vou lutar na sequência, mas sinto que não tenho nada a ganhar batendo o Dominique. Na verdade, me senti assim em relação aos meus dois últimos oponentes, Tiago Marreta e Anthony Smith. Eu preciso de uma super luta. E continuando o papo com fãs nas redes sociais, principalmente no Twitter, John, de bode, desanimado, meio depressivo, foi além. Abre aspas, às vezes eu penso em ficar de fora e apenas continuar treinando pelos próximos dois anos, depois voltar e desafiar o meio pesado mais dominante durante desse tempo. De repente seria interessante. A primeira reação do público que eu constatei, pelo menos no meu Twitter, foi aquela mais clássica, né? Ó, tá vendo aí? John Jones afrouxando. Tá morrendo de medo de perder pro Dominique Reis, que é o cara que o jogo encaixa com ele e pode finalmente batê-lo. E francamente, quando eu escuto isso, me bate aquela preguiça, né? Só olhar o histórico, o cartel do John Jones, todos os nomes que ele enfrentou desde que tinha 20 anos de idade, parece alguém temeroso, alguém com medo de enfrentar o próximo grande desafio. Um cara que escolhe a dedo seus adversários. Me fez lembrar daquela pequena sonora que eu boto às vezes nos podcasts do Sexto Round, né? Pra servir de transição entre um tema e outro, de um repórter perguntando ao Vanderlei Silva se ele tinha medo do Michael Bisping. Como o inglês afirmou que ele tinha. E a resposta é impagável, viu? Ele vira pro cara e diz, meu amigo, eu lutei duas vezes com o Krokop, eu lutei com o Mark Hunt, três vezes com o Quinton Jackson, duas vezes com o Dan Henderson. E vou ter medo do Michael Bisping? Porra, me ajuda a te ajudar aí. Eu não tô aqui de forma alguma querendo me desfazer do Dominique Reis. Eu acho ele um adversário muito competente e legítimo, capaz de trazer problemas reais imediatos ao John Jones. É bem alto, tem envergadura enorme também, compatível com o alcance do campeão, tem um boxe muito bom, melhorou a defesa de quedas e tudo mais. Mas de fato, o John Jones já tá nessa caminhada de defender o posto sempre contra o próximo. Ele já tirou tanta gente da corrida, já cortou tantos nomes pela raiz que os caras que estão chegando agora são mais jovens, não são tão conhecidos do grande público e não oferecem pra ele o melhor retorno. Até porque se ele estiver apenas mais ou menos a fim e o adversário dando a vida faminto pra ser o primeiro homem é de fato vencer o John Jones, ele fatalmente vai acabar perdendo pra alguém que ele poderia vencer, ou alguém com um nível abaixo do dele. Se dependesse de mim, eu gostaria de ver John Jones vs Dominique Reis no começo de 2020. Eu acho que a luta mais justa a se fazer no momento, mas eu também entendo o lado do cara, de a essa altura não ter um grande par, um nome suculento que dê aquela injeção de adrenalina e o motive. Dois nomes que poderiam fazer isso pelo John são, claro, o Daniel Cormier, mas esse vai fazer a trilogia com o Steve Miotic e muito provavelmente vai parar de lutar depois, e o Israel Adesanya, que tá chegando agora na categoria de baixo. Mas o Adesanya vai defender o cinturão com borrachinha, e por mais que ele, o John se biquem, não parece muito vantajoso pro Adesanya subir de categoria agora. Ainda mais, ele ainda é bem jovem e tá batendo abaixo do limite dos 84 quilos. E quem tratou de aproveitar bem essa situação pra fazer o seu nome ser ouvido foi o brasileiro Johnny Walker, que no UFC 244 enfrenta o seu primeiro top 10. E se nocautear o Corey Anderson conseguir a sua quarta vitória seguida por nocaute, pode captar a atenção do público mais amplo, inclusive do campeão John Jones, abre aspas. Não se preocupe, o maior nome dessa categoria vai estar passando pelo seu feed do Twitter no dia 2 de novembro. Diga o meu nome três vezes e eu posso aparecer aí hoje. Johnny Walker, de fato, tem todos os ingredientes de uma receita que formam uma estrela do MMA. Ele é extremamente carismático, fala bem inglês, sabe fazer suas provocações, é um lutador extremamente agressivo, heterodoxo, chamativo, criativo e tudo mais. E tem aí uma pequena chance de acabar passando o Dominique Reis nessa corrida ou acabar emparelhado com o Dominique Reis se vencer o Corey Anderson. Outro nome que certamente também faria as coisas mais interessantes é o do peso pesado Francis Engano, que tá avulso na categoria de cima, né? Quando um fã no Twitter apresentou essa possibilidade, o Jones foi curto e grosso com um, abre aspas, sinto que essa luta é inevitável. No dia seguinte, em bate-papo com a TMZ, Engano reforçou a posição, abre aspas. Vou dizer a mesma coisa que ele, é inevitável que o Jones vá para o peso pesado e eu lute com ele. Mas aí nesse caso de subir de peso, encarar o Francis Engano, na minha opinião, já não há tanta vontade política partindo do John Jones, que assim como Aldo falou de subir para os leves, durante anos e anos ele vem falando de subir para o peso pesado. Se ele quisesse fazer isso, ele já teria subido. Então não acho que ele vai fazer, pelo menos não agora. Então a gente fica nessa grande encruzilhada. Eu ainda acho que o mais provável é com meia dúzia de tweets desaforados do Dominique Reis, dizendo que o John Jones está com medo, que ele é fraco, essa coisa do tipo. O campeão vai morder a isca e ele vai acabar enfrentando a escolha mais óbvia. Mas e vocês? Acham que ele deve esperar? Acham que é a hora, agora que a categoria está numa entre safra, dele subir para o peso pesado ou alguma outra opção? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Vamos a 150 mil inscritos. Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima.